Então pessoal, aqui são os sistemas de combate a incêndio ou supressão de combate a incêndio, certo? É um modelo que a gente teve aqui a pronta entrega na hora, certo? No estoque da empresa. Esse daqui são os modelos da KID, tá? Hoje nós temos aí Taiko, Anso, Amerex, KID e Afex, os sistemas mais comuns que já foram reconhecidos no Brasil e até com listagem o LFM, ok? Então é só para você conhecer os sistemas que existem. E esse daqui é o da KID, tá? Esse daqui é um simulador que a gente usa até para dar treinamento para os nossos funcionários, mostrando como que o sistema funciona num kit de componentes, tá? Da área. Esse aqui é o modelo Afex, então nós temos um painel, esse painel gerencia todo o circuito de alarme e supressão, ok? Então são dois sistemas em um. Nós temos primeiro a detecção do sistema, então aconteceu um incêndio, pode ser por detectores de fumaça na residência ou na empresa, no prédio, ou o térmico, certo? Em áreas abertas, em áreas onde tem um risco, onde normalmente já tem fumaça, certo? Tem muitos outros dispositivos. A gente vai ficar só com esses dois por enquanto para demonstrar os dispositivos do sistema. Então aqui é o detector térmico, pontual. Esses dois detectores, né? Eles têm um raio de cobertura também no projeto. Tá desligado, depois eu vou pedir também para uma pessoa fazer o teste com eles ligados. Então como a gente tinha pouco tempo, foi o que a gente conseguiu fazer, certo? Temos o atuador pneumático, então esse atuador vai me liberar uma ação manual. Se eu vejo que tem alguma coisa errada, eu já posso atuar automaticamente, certo? Esses dispositivos, eles têm um delay também, têm um atraso, tá? De 15, eu configuro o atraso de 15 a 1 minuto, para que haja uma ação também, até de eu bloquear, né? Se há um risco também de eu liberar o sistema automático de combate a incêndio, ele me prejudicar mais ainda, eu consigo bloquear ele, certo? É o objetivo do delay, certo? E temos também o cabo, o sensor, que vai interligar tudo isso daí, ok? Esse daqui é o sistema FEX. Agora o sistema KID. O sistema KID também, ele já tem um outro modelinho de detector. Esse é o detector bananinha, também que eles chamam, né? Comumente no Brasil. É um detector pontual. Ele funciona também com uma temperatura específica. Não lembro agora se é 75 graus, 170 graus. Provavelmente é bem maior do que o normal da área de prédios, ok? Aqui é o painel, tá? Tá sem a tampinha dele, mas é a parte interna. Tem uma placa, tem a bateria e tem as conexões. Aqui também eu consigo ligar cabo sensor, que é, em vez do detector térmico, eu vou ter um detector em forma de cabos ou detector linear, certo? Então, esse aqui tem um, no ponto que ele vai ficar, que é pontual, ele vai me dar um raio de cobertura. Esse aqui, por onde eu for lançando o meu cabo, ele vai me dar um raio de cobertura a partir desse lançamento de cabos. Então, o raio de cobertura é muito maior do que esse aqui. E também temos um atuador pneumático. Na hora que eu ativo aqui, ele libera todo o sistema automaticamente, mais rápido e sem delay. Ok? Então, esses são sistemas de supressão. Sistemas de supressão, uma vez que o objetivo é para suprimir incêndios. Um detalhe importante. Muitas pessoas falam, sistema de combate a incêndio. E hoje ninguém mais usa essa palavra, né? E até se usa, sistema de extinção de incêndio. Ninguém usa essa palavra. Por quê? Porque nenhum sistema, ele garante que vai apagar incêndio. Certo? Isso daí é contexto internacional, de vocabulários, de forma de como funciona a área de combate a incêndio, não só no Brasil, como no mundo. Então, quando eu aperto esse botão, a única coisa que quer dizer que vai suprimir, vai ser lançado, vai haver um lançamento de um agente para uma ação. Se essa ação vai ser efetiva ou não, depende de um projeto, depende de uma inteligência, depende de limitações que devem ser estudadas, conversadas e decididas e registradas. Certo? Então, é, sistemas de supressão de combate a incêndio. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.